Hum, muito gostoso esse Danone, né, Iarim? Tá gostoso? Tá? Hum, nossa! Parece estátua, Iarim. Come, Danone. Hum, hum. Come, hum. Não tá quente. Come, hum. Gostoso. Gostoso. Nossa! Que gostoso, mamãe. Ah, ela tá assoprando porque o Danone tá quente. O Danone tá quente. Hum, gostoso. Coloca logo, filha. Coloca na boca logo. Ah! Coloca, come. É, come. Já? 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 Vai, Iarim. Isso! Ai! Ai! Nossa! Que gostoso, mamãe. Hum, delicioso. Ai! Nossa, muito bom. Que isso? Que isso? Nossa! Ai! Já? Já? Nossa, ela ficou triste. Hum, que gostoso. Ah, tá assoprando. Tá quente. Tá quente. Ai, que delícia. Hum, gostoso. Gostoso. Muito gostoso. Mais, 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 mais. Vai, 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 vai. Ai, ai. Ai, comeu. Hum, gostoso, gostoso. Ai, que danone gostoso. Pra que colher, né, mamãe? Se eu posso comer com o dedo? É, eras. Hum, hum. Hum, só abre o bocão assim, né? Na hora de enfiar a colher, cadê o bocão? Hum, hum, que delícia. Que delícia, mamãe. Dá tchau. Te amo, mãe. Te amo. Te amo. Também, muito. Te amo, mamãe. Tá, obrigado. De nada, mãe. De nada, mamãe. De nada, mãe. Beijo. Beijo.